Tipo assim, pra o cara que tá começando a curtir vinho, o cara que tá nesse meio, indo pra lá, eita, porra, eu ia colocar, mas agora não dá não, ó. Ah! Ah, 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 ah! Cara, o melhor som pra fibrar depende muito, Blind Dark. O cara gostava muito de fibrar ouvindo o Routing Crash, véi. O Routing Crash era do caralho, era só... Black Metal rolando pesado, vral, 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 vral. Tá, tá. Analise seu comentário. Olhe no espelho e faça uma reflexão sobre o que você comentou e o que você é, filha da puta. Não, doce, doce não, porra. O que foi, Mendy? Não, quer pinto não, véi, pé tinto. Eu tô nervoso não, pô.